Como conseguir aumentar as vendas? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu quero te apresentar 5 formas, 5 sacadas para você conseguir vender mais. Afinal de contas, a venda é o coração de qualquer empresa. Toda empresa precisa vender para manter o corpo vivo. Então, quando você começa a reduzir as suas vendas ou você para de vender, o corpo como um todo sofre, sente o impacto e pode até morrer. O principal ponto de quebra de empresas no Brasil é justamente a falta de faturamento, a falta de vendas. Então, eu separei aqui 5 sacadas para você conseguir aumentar as suas vendas, para você conseguir aumentar o seu faturamento. E essas 5 formas que eu vou apresentar aqui para você, às vezes você vai ter que escolher o melhor momento para utilizá-la, utilizá-la com muita constância, às vezes pode não ser saudável. Eu vou explicar aqui para você durante o nosso vídeo. A primeira forma que eu já quero trazer aqui para você é você fazer ofertas e promoções. Eu, particularmente, não acho interessante você fazer ofertas e promoções com muita constância. Por quê? Você acaba que educa o seu cliente a ficar esperando pela próxima oferta, pela próxima promoção. Eu não vou comprar agora porque eu sei que todo final de mês a empresa coloca os produtos, alguns produtos em promoção para conseguir bater a meta. Então, eu vou esperar aí até o final do mês. Esse é um movimento muito comum. Sabe em qual período do ano? Black Friday. No final de outubro, começo de novembro, é muito comum ver as empresas tendo uma redução ali nas vendas para no final do mês ter aquele pico de vendas. Por quê? Porque no começo de novembro, final de outubro, começo de novembro, está todo mundo esperando a promoção da Black Friday. Então, naquele período do ano, as pessoas já foram educadas a esperar por promoções. Então, se você faz ofertas e promoções com muita constância, pode ser prejudicial para o seu negócio. Mas é uma ótima forma de você vender mais, principalmente quando você tem algum produto que ficou estacionado, que ficou encalhado ali na loja, ou você está tendo alguma transição de período do ano. Não é muito comum lojas de vestuário, está mudando ali de outono para verão. Aí tem o queimão de outono, tem o queimão de inverno, porque tem uma estação nova. E aqueles produtos não vão ser utilizados nessa estação. Então, imagina verãozão e aí está lá o casaco no preço normal. Não, tem que desovar o estoque, tem que vender, porque muda a coleção. Então, nesses casos, sim, é interessante você pensar em fazer promoções, fazer algum tipo de oferta. Mas tome muito cuidado, porque muitas empresas, na tentativa de conseguir escalar as vendas, fazem isso com muita constância e acaba que educam mal o cliente. Também reduzem o principal ativo que nós, empresários, nós temos, que é a nossa margem de lucro. Se você reduz a sua margem de lucro, você recebe menos dinheiro. Isso é óbvio, Rodolfo, mas é importante que você tenha essa clareza. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. Ah, não, vou fazer essa promoção assim, assim, assada, mas é importante que você tenha noção de onde está saindo esse dinheiro. Se o preço está baixando, qual que é o único lugar que você consegue tirar o dinheiro, tirar o equivalente ali, é da lucratividade do seu negócio. Então, toma muito cuidado com promoção, com oferta, por esses motivos. Mas é uma estratégia interessante em eventualidades, para você fazer um pico de vendas. Então, aniversário aqui da minha loja, beleza, vou fazer um pico de vendas, vou fazer uma grande promoção para desovar o estoque, mas é um evento comemorativo. Não estou educando o meu cliente a ter promoção todo mês. Ele pode esperar até no próximo ano, no aniversário da loja, ter algum tipo de promoção. Mas ele não está educado a sempre estar esperando promoção aí da sua loja. Lembra, você está reduzindo a sua lucratividade. Você pode ter até um faturamento maior que justifique esse lucro menor. Mas se você fizer com muita constância, você não vai conseguir ter o mesmo faturamento, você vai estar queimando a sua margem. Lembra disso da próxima vez que você quiser fazer uma promoção. Segunda forma, segunda sacada para você conseguir vender mais. Hoje nós estamos na era da tecnologia. Hoje praticamente tudo, estamos tudo aqui na palma da nossa mão. Então você tem que estar na internet, você tem que estar utilizando essas ferramentas para conseguir aumentar o seu faturamento. E quando eu falo de utilização da internet, eu estou falando para você colocar algumas iniciativas aí no seu negócio. Então se você tem uma loja física ou se você presta serviço, você tem que estar investindo em anúncios online. Então você tem que estar utilizando aí o tráfego pago para conseguir aparecer para os seus clientes certos. Anota isso, cliente certo. Existe uma forma certa de você utilizar anúncios online para você aparecer para o seu cliente certo. Por exemplo, se você tem uma padaria, você está em Brasília. Se você tem uma padaria em Brasília, não tem por que você rodar anúncio em São Paulo. Você não vai conseguir mandar os seus pães para São Paulo. Então você tem que usar essas ferramentas da forma correta. Então vai investir em anúncio online que segmenta pela sua região. Você vai contratar algum tipo de influenciador para a sua marca. Seguimente alinhado com o seu objetivo. Seguimente alinhado aí com aonde você quer alcançar. É importante que você faça esse alinhamento. Você pode estar utilizando também e-mail marketing. Você pode estar coletando o e-mail dos seus clientes na hora que ele faz um cadastro na sua loja. Por exemplo, toda loja faz cadastro. É difícil hoje em dia uma loja não pedir ali nome, telefone e e-mail. Então você já tem ali informações valiosíssimas do seu cliente. Você pode estar mandando e-mail para ele para quando tiver um produto novo. Você pode ver o histórico de compra deles. E quando sair um produto novo, você manda um e-mail para ele falando das novidades. Então nessa questão do e-mail marketing, você já tem uma base de clientes. Você tem que usar essa base para conseguir fazer o seu cliente lembrar de você ver a sua marca e consumir mais dos seus produtos. Uma outra possibilidade que você tem é utilizar esse canal aqui que nós estamos utilizando. Aparecer no YouTube, aparecer no Instagram, criar um canal no YouTube e falar do seu negócio. Eu, por exemplo, eu falo sobre licitações. Eu vivo as licitações. A minha jornada toda empreendedora foi nas licitações. É um dos canais que eu vou apresentar para você daqui a pouco. Então quando você tem um canal, você consegue criar esse relacionamento com a sua audiência para mostrar o que você faz de melhor, você mostrar os seus produtos. Então já aproveita, a gente está nessa fase aqui, já curte o vídeo, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo sobre vendas para o governo que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você que na minha visão, essa é a grande sacada que muitas empresas não entendem, não visualizam, mas é uma ótima forma, é um ótimo modelo de negócio para aumentar o faturamento. Então você tem que entender que o Instagram, o YouTube, as redes sociais como um todo, elas estão aí para dar voz para o seu negócio, para você mostrar o seu produto, para você mostrar o seu serviço e consequentemente conseguir vender mais, atrair clientes e naturalmente vender mais. E aí nós entramos na nossa terceira sacada, terceiro ponto aqui que eu quero trazer para você, que é você aumentar o seu ticket, aumentar o ticket da venda. Como que eu posso aumentar o ticket da venda, Rodolfo? Fazendo upsell. E uma outra possibilidade que você tem é fazer não-sell. Não sei se já aconteceu com você, de você ir numa loja e aí você bater o olho no produto, e falar, poxa, esse produto aqui é interessante, mas ele está muito caro. Será que não tem alguma coisa semelhante que faça a mesma coisa? E aí o vendedor fala, olha, tem esse aqui, esse aqui custa mil e esse aqui custa quinhentos. Então, poxa, ele faz a mesma coisa que esse faz, mas não tem ali a questão de alguns atributos de qualidade de produto, experiência, mas resolve o mesmo problema. Aí você, poxa, então eu vou crescer aqui porque ele é mais em conta. Isso é um downsell. Você vende não o produto que a pessoa queria, mas vende um outro produto meio que para substituir aquela necessidade para você conseguir fazer aquela venda. Então é importante que você tenha na sua esteira aí produtos que você consiga aumentar o seu ticket, aumentar a sua venda com ticket. Então você pode estar focando em fazer principalmente upsell, o cara fez uma conta, você já vende um outro produto para aquela mesma pessoa. Ou você fazer algum downsell, poxa, aquela pessoa não ia comprar o produto, beleza, tem um outro produto aqui, pode resolver a sua necessidade nesse momento, mas esse aqui você ainda vai querer, então você lá na frente pode comprar esse produto. É importante que você tenha essas estratégias aí de fazer downsell e upsell. Quarta sacada, que é muito negligenciado pelas empresas. Você tem que ter um time de vendas capacitado, você tem que mexer em treinamento do seu time de vendas, você tem que fazer com que o seu time de vendas dê uma boa experiência para o seu cliente. Então às vezes a pessoa chegou lá na loja querendo comprar um produto, foi mal atendida, não compra. Às vezes aquele seu vendedor, ele não soube atender a pessoa, não soube entender a necessidade, foi desrespeitoso e você perdeu a venda. Então é importante que você treine o seu time, que ele esteja capacitado, alinhado, principalmente colete feedback dos seus clientes, entenda as necessidades dele, entenda o que o cliente está querendo aí da sua loja, seja do produto que você vende, seja do serviço que você presta, porque se você conseguir melhorar a experiência do seu cliente, ele vai comprar várias e várias vezes de você, porque ele teve uma boa experiência. O produto é bom, o serviço é bom e a experiência foi muito boa. teve um bom atendimento, o funcionário foi respeitoso, a equipe ali foi muito cordial. Então preze por entender realmente as necessidades do seu cliente e oferecer uma boa experiência para ele treinando o seu time. E a quinta sacada que eu quero trazer aqui para você, para você conseguir vender mais, é você aumentar o seu canal de vendas, você ter novos canais de vendas aí no seu negócio e principalmente um canal que é muito negligenciado pela maioria dos empresários, que é o canal de vendas para o governo. Não sei se você já parou para pensar, mas quem é o maior comprador do país? Me fala aí nos comentários, quem é o maior comprador do país? É o governo. O governo todos os anos, ele gasta mais de 100 bilhões comprando os produtos e contratando os serviços que ele precisa. E você com a sua empresa, não importa o nicho, não importa o porte, você pode começar a vender para o governo e vender para o governo é muito interessante, porque você não vai precisar comprar produtos ou já ter o time para você prestar o serviço, porque o governo te dá um prazo. A primeira coisa que você vai fazer é a venda. Depois que a venda está feita, é que você vai precisar se preocupar em comprar o produto para entregar ou contratar o time para prestar o serviço. Você não vai precisar aumentar a sua loja. Todo o processo de vendas para o governo acontece online. Então você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente por um computador, que esse computador tem acesso à internet. Então você vai utilizar o seu CNPJ com a estrutura que você já tem hoje para começar a faturar mais. Você não vai precisar investir em marketing. Diferente do modelo que você já está acostumado, o governo, ele anuncia o que ele quer comprar. Ele anuncia na internet. Olha, eu preciso de uma empresa que me venda mesa. Eu preciso de uma empresa que me preste um serviço de limpeza. Eu preciso de uma empresa que me preste um serviço de manutenção. Eu preciso de uma empresa que me venda ar-condicionado, televisão. Ele está falando o que ele precisa comprar. Independente do momento que a sua empresa está, se está no começo, se é uma empresa mais madura, se é uma empresa que tem 10 anos, não importa. Você pode olhar essas oportunidades e vender. Então você consegue faturar alto sem aumentar custo e com uma margem excelente. Eu estou falando de margens que podem passar de 30%. Mas Rodolfo, eu fiquei sabendo que para vender para o governo tem que ter esquema. Tem que conhecer alguém dentro do órgão. Nada disso. O processo é totalmente transparente. É tudo na internet. Ah, mas precisa de uma empresa grande. Não. Uma microempresa, um MEI pode vender para o governo. A verdade é que a maioria das empresas que vendem para o governo são as pequenas. Micro e pequenas empresas são as maiores vendedoras aí do governo. Ah, Rodolfo, eu preciso ter muito recurso. Não, é um negócio. Para você começar a alavancar o seu negócio, você não precisa ter nenhum tipo de custo. Você não precisa ter produto, você não vai precisar gastar com nada. Agora, depois que você já fez a venda, é lógico, você vai precisar comprar o produto ou contratar o time para prestar o serviço. Só que a venda já está feita. Diferente do modelo que você tem hoje, diferente de tudo que eu já apresentei aqui para você. Por exemplo, ah, eu quero começar a utilizar a internet. Eu quero contratar um influencer. Você vai gastar, você vai pagar o cachê dele, mas isso não é garantia de venda. Ah, eu vou investir em tráfego pago. Então, você vai investir ali no tráfego, fazer anúncio na internet. O seu anúncio, às vezes, pode não performar. O cliente não pode chegar até você. Não pode comprar e você gastou dinheiro já. Ah, eu vou treinar aqui o meu time melhor. Beleza, você pode treinar o seu time. Mas se o cliente não chega na sua loja, não adianta você ter o melhor time. Então, você vai precisar gastar com marketing. Você vai precisar gastar com capacitação do seu time. Mas todo esse investimento pode ser que não volte. Por quê? Você precisa primeiro investir para depois fazer a venda. E isso é o modelo que você já conhece. Agora, no modelo de vendas para o governo, você primeiro vende para depois comprar o produto, para depois prestar o serviço. Então, vender para o governo é um canal de aquisição de clientes que é negligenciado pela maioria dos empresários. Eu atuo nesse mercado há mais de 20 anos. Mas eu só vendo para o governo, não tenho estoque de nada, não tenho loja física para mostrar para o cliente chegar. Basicamente, o meu modelo é só vender para o governo. E eu consigo faturar em mais de 5 milhões por ano só atuando nesse segmento. Você também pode vender para o governo. Se você quiser entender mais sobre a estratégia, a mecânica das vendas, como você faz para começar, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo para você. Mas o fato é que é possível plugar essas 5 estratégias simultaneamente no seu negócio. Eu recomendo que você vá fazendo por partes, até para você validar o que está dando certo ou não. Por exemplo, às vezes você começa a vender para o governo e começa a gastar com o tráfego pago, mas as suas vendas estão vindo pelo governo e você acha que é pelo tráfego. Então, é importante que você faça por partes para você saber qual está sendo o maior canal de receita para você. É a licitação? É vender para o governo? É o tráfego pago? É a influência? É você fazer um pico de vendas? É você treinar o seu time? Então, faça por partes. Escolha uma dessas 5 sacadas para começar. Aproveita, me fala aí nos comentários qual dessas 5 você achou mais interessante. Eu quero saber qual que você achou mais interessante. Você já sabe qual que eu achei mais interessante? Eu quero saber qual que você achou, se você concorda ou não comigo. Mas o fato é que essas 5 sacadas podem alavancar brutalmente as suas vendas. Lembra, a venda é o coração da empresa. O que acontece quando o coração para de pulsar? O corpo morre. A empresa quebra. Nunca esqueça disso. Você precisa estar sempre vendendo para manter a sua empresa de pé, para manter a sua empresa sadia, para que você consiga bater as suas metas, para que você consiga atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. Maravilha? Então é isso. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!